Olá pessoal, retornamos aqui da Expo Direto, vamos conversar com o Lucas Luft, gerente comercial da Indutar. Lucas, Nivela é o grande lançamento aqui para a feira, tudo bem? Tudo bem Andrei, prazer em receber vocês aí. Passando aqui para convidar todo mundo, né Andrei? Nos visitar, conhecer nosso lançamento. Nivela, que nem tu bem falou, a lâmina traseira. A gente está lançando ela no modelo 385 e 585. São lâminas de 4,25 metros, lâminas que vão atrás do trator para nivelar. É uma patroa que a gente diz, né? Ela ficou, eu até, era um produto que a gente via bastante, mas não acompanhava trabalhar. E quando trabalhou, o trabalho que faz é realmente uma patroa, é espetacular o trabalho que faz. Mostra aqui, vamos chegar mais perto, né? Um produto ibirubense, tem chassis produzido lá na 223 em Ibirubá. E veio de quem essa necessidade, Lucas? A necessidade vem do campo, né Andrei? Todos os nossos produtos a gente estuda bem, conversa bem com os agricultores, com revendas parceiras, com os nossos parceiros. E vem se criando e nos dando as necessidades, né? E a necessidade da lâmina traseira que o pessoal vem, ela é, ah, mas é mais uma lâmina traseira? Não é mais uma lâmina traseira. É diferencial dela, né? Tu pega o giro de lâmina dela, olha a posição que ela tá, essa lâmina aqui. Ela tem um giro de 120 graus, enquanto as outras entregam aí 50, 60 graus. Então ela, volta a dizer isso, me surpreendeu o trabalho que ela faz, cara. Eu não acompanhava e as que eu tinha acompanhado era diferente. Nossa lâmina faz um trabalho espetacular, realmente de uma patroa, né? Que aí tu vai pagar um horror de cara, porque tem motor e tudo. Ela faz um trabalho igual ou melhor com um equipamento que vai no rastro do trator ali, que tu pode usar quando tu precisar, né? Reforma de rua, canto de lavoura, né? Muito bacana ficou o equipamento. Que joia, né? São, assim, alguns insights que a Indutaga acaba tendo. E a gente vai mostrar aqui como é que é a estrutura dela, Lucas. Tem uma parte hidráulica aqui, né? Que as pessoas que vão operar, então, conseguem trabalhar nela. É como se fosse realmente uma estrutura de uma patroa, né? Só que adaptada, acoplada em um trator. Perfeito, Andrei. Então ela tem o sistema de... É toda hidráulica, né? Toda hidráulica. Então tem o sistema de levante, o sistema de giro lateral, o sistema de levante. E ainda ela tem o opcional, que essa aqui não tem. Que ali ela vai um pistão na traseira. Ali, assim. Então ela tem um sistema que é patenteado pela Indutar, que é o sistema de pistão na traseira. Que é principalmente os modelos maiores. Que ela vai, que ela tira do rastro do trator. Então ela joga a lâmina fora do rastro do trator. Por exemplo, tu tem uma curva pra fazer. Tu não precisa largar o trator naquela curva. Tu fica com o trator na reta e tu joga ela na curva. Então ela faz um trabalho diferencial também dos outros concorrentes, vamos falar assim, né? Trabalho muito bacana, que faz todo o sistema hidráulico. Legal. Nunca tinha visto algo semelhante a isso aqui, Lucas. Além da Nivela 385, né? Que está exposta aqui. O stand ainda tem a linha Vision, né? Que é uma linha que já caiu no gosto do produtor também. Perfeito, né? A gente vem com a linha Vision já há dois anos, três anos, né? E agora pra Expo Direto, na Copavel a gente já estava com ela. Agora na Expo Direto o lançamento é a 12900. Que a gente tinha antes do 17 pra cima. Agora a gente tem o 12900, que é essa menor. Além dela grão, ela tem multiuso. Pra adubo também. Também tubo frontal. 12900 litros, tá? Grão e multiuso. Tubo na frente. Sistema todo, desde a pequena até a maior, todo o sistema é o mesmo. Sistema que eu digo assim, parte de transmissão, parte de cardã. Cardã CL2000, cardã com o eixo mais grosso, uma máquina bem reforçada, né? A gente preza desde a pequena até a maior com sistema, vamos dizer assim, um sistema robusto, sistema forte, né? Porque ela é pequenininha, mas, cara, isso aqui, tu bota 12900 litros de adubo, né? No caso, ela vai se tornar, ela vai em adubo, um por um, ela vai dar 1.1. Ela vai dar quase 15 mil quilos. Então o sistema destrutural dela tem que ser muito reforçado, senão ela não aguenta. Então ela tem que ser bem reforçada. É uma maquininha que ficou muito reforçada, esteticamente muito bonita. E que veio aí para atender uma necessidade do pequeno e do médio, que a gente não tinha, a gente tinha as outras, mas era só grão, né? Essa aqui é grão e multiuso, né? Então essa aqui vai entrar bem aqui para a nossa região também. Bonito o letreiro aqui na frente, hashtag agro, né? E ainda está se modernizando, tem a plataforma de milho. Vamos chegar mais pertinho lá da plataforma para mostrar para vocês a Heiger, né? Que é uma das que tem um, eu diria assim, um diferencial que as outras não têm. Essa aqui colhe mais, exigindo menos da colheitadeira. É mais ou menos por aí, Lucas. Perfeito, André. É assim, a plataforma já é desde 2018 que a gente tem ela, tá? Algumas melhorias, sempre a gente vai algumas coisas que o campo vai nos pedindo. Mas ela continua a mesma plataforma, a plataforma mais leve do mercado, a plataforma que colhe só espiga, tá? O diferencial dela para as outras, e algumas já vêm nos copiando e quando nos copiam, a gente fica feliz, porque é sinal que ela está entregando alguma coisa de bom. Aprovou. Aprovou, né? Tu copia o que é bom, né? Exatamente. Aprovou, aí o pessoal vai lá e faz igual. Então ela tem o sistema de faca dela encontrado, que ela puxa e pica a palha, jogando toda a palha para dentro, jogando só a espiga para dentro, toda a palha para baixo, jogando só a espiga para dentro da colheitadeira. A colheitadeira, ela é responsável pela espiga, não por toda aquela palha. O que que acontece? As outras plataformas, ela vem aqui, corta o pé, joga tudo para dentro e tua colheitadeira que se vire. Não é assim, a tua colheitadeira tem que lidar só com a espiga. O resto é a plataforma, ela tem que ser uma desespigadeira, ela tem que puxar e jogar só a espiga lá dentro. É isso que a nossa plataforma faz. Então, plataforma muito reforçada em chassi em aço estrutural, tá? Ela é uma plataforma em chassi em aço estrutural. O que que ela é? Ela não é um aço comum. Nós conseguimos colocar um chassi mais reforçado com menos peso. Então a gente consegue entregar um chassi mais resistente com menos peso. E tudo hoje gira em torno de peso, por quê? Se tu conseguir jogar menos peso na tua plataforma, tu consegue colocar mais linhas de trabalho. Então é uma plataforma que ficou leve, ficou ágil, ficou limpa. A gente tem os adesivos simbolizando isso aí, né? Velocidade, mais espiga, menos palha e o peso, menos peso. Quem são os artistas aqui desse banner aí? Esses artistas aí são o Pimentinha e o Bacheiro Velho, são irmãos, né? E eles são lá do Mato Grosso, são influencers digitais, né? Eles postam o dia a dia da roça lá na fazenda trabalhando. E eles adquiriram duas plataformas de milho de 26 linhas, que ela é mais que o dobro dessa aqui de tamanho, tá? Ela é 26 linhas e um rolofaca catrina, tá? Eles já adquiriram o nosso, já estão trabalhando com eles. Estão muito felizes, satisfeitos, vão estar quinta-feira aqui no stand, pessoalmente. Vão estar nos visitando, tá? Convido a todo mundo até pra vir, que quer conhecer os meninos. São os artistas, são as figuraças, quem acompanha eles nas redes sociais. Tem muito seguidor, mostram tudo o que tá acontecendo. Se o produto é ruim, eles falam. Se o produto é bom, eles falam. Então, pra nós, é um desafio e é gostoso, né? Porque a gente quer provar todo dia que o nosso produto é diferente e é o melhor. A gente quer estar sempre entre os melhores, né? E a gente faz um produto bacana, então a gente não tem medo nenhum de largar na mão desses caras, porque eles podem falar a verdade. O produto é bom. Lucas, o Catrina, pra fechar aqui, nessa grande inovação do agro, que ainda leva pra todo o Brasil. Fala um pouquinho do Catrina pra nós, enquanto a gente vai olhando as imagens aqui. Ah, o rolofaca Catrina, esse dá pra se dizer assim que dispensa comentários, né? O rolofaca Catrina é o rolofaca mais vendido do mundo, tá? Todo o sistema de 70% ou 80% dele é em solda robótica, feito em robô, tá? Lâmina dele é aço importado, não é aço comum. Olha essa lâmina. E corta mesmo, viu? Ela é uma lâmina afiadinha, não? É o rolofaca, né? Então, realmente é uma faca mesmo, é um aço. Até tem um menino lá da empresa, que ele é, como é que a gente chama, é cuteleiro, né? Que faz faca, né? E ele pediu um pedaço de chapa dessa aí pra fazer uma faca. Até ele fez uma faca pra nós lá, levou pra mostrar que o aço é bom mesmo. Então, ele realmente é uma faca. Então, é um aço importado, tá? Um aço que vem da Suécia. Como eu falei, solda robótica, o estrutural dele é muito bom. Ele é autotransportável, ele é pantográfico, ele traz muito benefício ao solo, né? Hoje, tu passa aí o Rio Grande do Sul, aí nós vamos pro terceiro ano de seca. Esse ano, menos, né? Mas, sim, seca de novo, né? Então, o que a gente faz nessa época de seca? A gente não tem lá, não tem pivô na nossa fazenda, não tem como colocar. O que a gente tem que fazer? Cobertura de solo. Fazer um trabalho de cobertura de solo. Um trabalho de cuidar, realmente, do nosso bem maior, que é o solo, né? Proteger ele, deixar ele com uma cobertura bacana. A frase mais legal é essa aqui, né? O solo, gente, também tem fome, alimente-o com palha. E o solo precisa proteção, precisa alimento, precisa água. E, com isso, né, ainda o TAR pensou como fazer ele ter essa proteção. Fazendo um rolo-faca aí pra poder proteger e colocar um acamamento em cima desse terraço. Perfeito, Andrei, perfeito, né? É que nem a frase de estudo, né? O solo também tem fome, tem que ter palha nele. Então, um solo descoberto, um solo sem vida, tu vai tirando dele. Tu vai tirando, e tu vai tirando, e tu vai tirando. Uma hora ele não vai te entregar, ele não vai te dar mais. Então, tu tem que cuidar dele, tu tem que... É que nem tua horta lá. Se tu solo plantar lá e largar, ela não vai dar teu temperinho verde, teu alface. Tu tem que cuidar. Então, o solo tem que, da mesma forma, tem que cuidar dele, tem que fazer uma cobertura homogênea, fazer uma palhada bacana. Principalmente pra essa época de estiagem, essa época de seca, tu ter uma cobertura bacana em cima dele, né? Tá certo, né? Tá aí os produtos da Indutar, então, a linha Vision, o rolo Faca Catrina, a Nivela, e agora a plataforma de milho magna aqui, que sempre é a bonitinha aqui, né? Tá com um espaço todo especial pra ela. Obrigado, Lucas. Deixa um convite aí pra todos que estiverem passando aqui pela Indutar, pela Expo Direto, conhecerem o estande da Indutar. Perfeito, André. Convidar todos, todos os nossos amigos, nossos clientes, quem não é ainda nosso cliente, ainda que venha conhecer, venha conhecer os nossos produtos, venha tirar dúvida, venha tomar um café com a gente, venha fazer um relacionamento bacana aí, que vão ser bem atendidos, a nossa equipe toda tá aqui pra atender todos, né? E só vim à Expo Direto, são cinco dias aí, a princípio tem chuva só quinta, né? Que bom que choveu essa semana agora e que chova mais, né? Aliás, o ânimo aqui tá bom, o clima tá bom, apesar de que no Rio Grande do Sul vai haver uma certa frustração, mas o resto do Brasil, o Lucas, tá bombando. Tá, tá, né? E a gente pega muita região do Ibirubá ali, realmente tá judiado, faltou chuva, mas tu pega essa região, tava conversando com o pessoal aqui de Passo Fundo pra lá, pro lado dele, ele tá super safra também, porque não faltou chuva. Então são algumas regiões, né? Mas convido todo mundo que venha, né? Venha nos visitar, venha aí tomar um café e fazer bons negócios, né? Tá certo, gente. As imagens aí do Eduardo Rosa, diretamente do estande da Indutar, aqui na Expo Direto, o repórter Andrei Grave.